Conversa com o meu povo Santo Natal Multiplicam-se nesses dias os cumprimentos de Natal e Ano Novo Votos que expressam os melhores desejos e augúrios Nascidos daquela reserva de amor e sensibilidade Plantada por Deus em nosso coração Não são diferentes as palavras e os gestos Que a igreja quer levar a todos os homens e mulheres De boa vontade, amados do Senhor Um dos privilégios da vida do bispo Pastor visível da igreja É o contato com pessoas e grupos diferentes Constatando os diversos modos de preparação e realização do Natal Em sua maior parte muito edificantes Há poucos dias presidi a Santa Missa no abrigo João Paulo II em Marituba Nesta nossa arquidiocese de Belém Este abrigo se localiza na antiga colônia de Ancenianos Visitada por São João Paulo II quando veio a Belém Ali sacerdotes religiosos, religiosas, médicos, funcionários e muitas pessoas envolvidas No acompanhamento dos irmãos e irmãs enfermos Dão testemunho da caridade vivida Para minha agradável surpresa Estava ali presente um casal Que celebrou o sacramento do matrimônio a poucos dias Levando ao abrigo os presentes que constavam De sua lista de matrimônio Aos amigos participantes da festa de casamento Pediram que qualquer presente não fosse dirigido a eles Mas ao abrigo João Paulo II Gesto criativo Sinal de maturidade cristã Natal acontecendo nos presentes que chegavam aos Ancenianos Outra bela surpresa Ao final da missa Um interno Anceniano do abrigo Jorge da Silva A quem chega a minha homenagem Assim se expressou Uma linda e profunda mensagem de Natal Que faço minha De coração Maria, Maria Não temas Maria Bendita foste tu aos olhos de Deus Pois conceberás e darás à luz um filho E o chamarás Jesus o Salvador do mundo Com essas palavras Chega ao ventre daquela simples mulher Aquele que do mundo seria o Salvador Aquele que nasceria sob o fardo do capim Sob o olhar dos animais Mas traria em sua sina Uma sentença já decretada Sofrer por mim Por você E por todos nós Sem escolher Caminho ou estrada Sua missão Semear a paz e a verdade Implantar o amor em cada coração Sem olhar o amor em cada coração Sem olhar defeito ou perfeição Pois todo o seu martírio Por nós Nos traria a salvação Comemoramos este nascimento Com festas Banquetes Com fraternizações E suas dores O martírio que por nós passou Lembramos-nos de agradecer Às vezes sim Às vezes não Mas este Jesus Hoje renasce em nossos corações E a Ele devemos A nossa salvação Contudo Busquemos ser um pouco Como Ele neste Natal Semendo a paz Aprendendo a perdoar Estendendo as mãos Aos sofridos Sem em recompensa pensar Pois a recompensa merecida Dos altos céus Ele nos dará Que este Natal Seja para nós também Um novo renascer O renascer para uma nova vida Sem ódio Sem mágoas Sem rancor Que nossas mãos Estejam sempre estendidas Para amparar o pobre O rico, o branco, o preto E o mendigo sofredor Um feliz e abençoado Natal A toda a direção Funcionários e amigos Do abrigo João Paulo II São os votos sinceros De todos os residentes Não é difícil imaginar A emoção que tomou conta Do meu coração E de todas as pessoas presentes A beleza das faces Algumas machucadas Algumas machucadas Pela enfermidade Mas todas enfeitadas Com a graça de Deus Ofereceu o tom adequado Para o Natal antecipado Sabedoria pura É saber que o Natal Não é uma fábrica de ilusões Pois o Filho de Deus Que veio até nós E assumiu nossa carne Veio para dar a sua vida Um ansemiano corajoso E poético Ao mesmo tempo Transita entre as palavras Salvação, martírio, paz, vida Com mais coragem e liberdade Do que muitas vezes Somos capazes O apelo pungente É a buscarmos ser parecidos Como Jesus Semeando paz Aprendendo a perdoar Nova vida Sem ódio Sem mágoas O espaço em que essas palavras Ressoavam Poderia ser apenas de dor Mas Era de esperança E de partilha A alegria Incontida De quem sabe O que é O Natal Ali O convite A partilha Generosa De recém-casados Capazes de dar E não guardar Presentes Era um espetáculo Discreto Silencioso E eloquente Vale o apelo A que o Natal Que celebramos Nesses dias Seja de verdade A festa do amor Da verdade Partilha sincera Gestos de amor Que se espalhem Por toda parte Nós cristãos Temos o dever De testemunhar A grandeza Da bondade de Deus Que apareceu Entre nós O mundo Sedento De amor Misericordioso Tem direito A nossa Resposta Corajosa E sincera Celebramos O Natal Do Jubileu Da Misericórdia Proclamado Pelo Papa Francisco E celebrado Em toda Igreja Alegra Nos saber Que muitas Pessoas Já estão Bebendo Na fonte Da Misericórdia O sacramento Da penitência A magnífica Efusão Do perdão Oferecido Por Deus A todos Os que O buscam As muitas Portas Santas Abertas Das catedrais Aos santuários Dos leitos Dos enfermos Às celas Das prisões E os muitos Jubileus A serem Celebrados Nos próximos Meses Sejam Para todos Sinal Do amor De Deus Afinal Ele nos ama De verdade Aproxima-se O ano novo De 2016 Nele Recebemos O convite Do Papa A praticar Justamente As obras De misericórdia Presentes Que daremos Especialmente Aos mais Sofredores Ensina o Catecismo Da igreja As obras De misericórdia São as ações Caridosas Pelas quais Vamos em ajuda Do nosso próximo Nas suas necessidades Corporais E espirituais Instruir Aconselhar Consolar Confortar São obras De misericórdia Espirituais Como perdoar E suportar Com paciência As obras De misericórdia Corporais Consistem Em dar de comer A quem tem fome Albergar Quem não tem teto Vestir os nus Visitar os doentes E os presos Sepultar os mortos Entre esses gestos A esmola Dada aos pobres É um dos principais Testemunhos Da caridade fraterna E também Uma prática De justiça Que agrada A Deus Desejo A todas as pessoas Que compartilham Com a igreja O sonho Da paz Na terra E que para Alcançá-la Querem dar glória A Deus Nas alturas Que o Natal Que celebramos Nesses dias Seja Natal De fé Celebrado No meu coração Como no coração De todas as pessoas Que acompanham Este nosso programa Luisa Catarino De Belém Perguntou Sobre os dogmas De Nossa Senhora A maculada conceição A assunção De Nossa Senhora A maternidade divina São esses dogmas De Nossa Senhora Que foram proclamados Pela igreja E um dogma Significa Uma reflexão Que se faz A partir da escritura E com esta reflexão Se chega A conclusão De que Uma realidade É uma verdade De fé E por isso É chamado Dogma de fé Dogma quer dizer Uma verdade De fé Que deve ser Acolhida Por todas as pessoas Luisa perguntou Nossa Senhora Que foi preservada Do pecado original Na época Da festa Da Imaculada Eu comentei Esta realidade Ela foi preservada Em previsão Dos méritos De Cristo Porque Foi chamada A ser a mãe Do Salvador Então Nela se realizou Aquela profecia Lá do livro Do Gênesis Porém Inimizade entre ti E a mulher Entre a tua descendência E a dela E na saudação Do anjo Nossa Senhora Foi cumprimentada Cheia de graça É a única pessoa A qual Uma saudação Desta ordem É dedicada Cheia de graça Plena Da graça de Deus Por isso Preservada Do pecado E ela subiu ao céu Justamente Por isso O dogma Da assunção Constata E desde os Primeiros séculos Da igreja Já era a convicção De que Nossa Senhora Subiu ao céu Em corpo e alma E aí Isto Só na época Do Papa Pio XII Em 1950 É que foi Proclamado Esse dogma Da Assunção De Nossa Senhora De uma forma Muito bonita Muito digna Que houve a proclamação De que esta é Uma verdade De fé Porque ela Porque ela foi Preparada E foi Na nossa Frente Justamente Por ser Aquela que Foi escolhida Como mãe Do Salvador Luísa Pergunta Sobre dois Títulos De Nossa Senhora Um deles Nossa Senhora Do Ó Por causa Das antífonas Que são Proclamadas Pela igreja Na semana Anterior ao Natal Ó Chave Da Casa De Davi Ó Rei Ó Emanuel E daí por diante É Nossa Senhora Que antes do Natal Conosco Pedia a vinda Do Salvador Nossa Senhora Do Leite É um dos Títulos Bonitos Que venera A importância Da maternidade De Nossa Senhora A imagem É Nossa Senhora Amamentando O Menino Jesus Os títulos São sempre Muito bonitos E importantes Maria de Nazaré Ferreira De Belém Vemos diariamente Violência De todo tipo Às vezes Dá vontade De revidar Como aceitar Tudo isso Somente rezando É impressionante Nesses dias Eu li um artigo Numa revista Que foi objeto De reflexão Muito forte Para mim Aquele menino Nascido em Belém Que força ele tem Parece que não tem Força alguma Porque aquela simplicidade Do Natal Veio a suscitar Uma mudança profunda No mundo A resposta Da não violência A resposta Da oração A resposta De dar Outra face Quando alguém Me bate Pode parecer Pode parecer Pode parecer inadequada Nós estamos Com o Estado E vamos contar Com o Estado Precisamos contar Com o Estado Precisamos contar Com todo mundo Que tem Alguma força Para resolver Os problemas Em nossa sociedade Sem dúvida Alguma Mas a igreja Mas a igreja Pode fazer muito A educação A catequese A formação Da consciência A atenção As pessoas Que sofrem mais Se nós pensarmos Nas várias instituições Fazendo da esperança Nós estamos recuperando Drogados Certamente Estamos diminuindo A violência A catequese Paroquial Quando a gente Forma crianças Adolescentes Jovens e adultos Estamos incutindo Nas pessoas A vivência Dos mandamentos Pensemos Por exemplo Na fraternidade O caminho Ou na missão Belém Que recolhe pessoas Da rua Lá na missão Belém No sítio Bituba Lá em Benevides Nós estamos Com mais de 130 pessoas Algumas delas Não vão poder Voltar Porque nem tem Mais família Então nós estamos Remediando Educando Formando pessoas Quando nós Formamos comunidades Quando nós Evangelizamos Certamente Estamos ajudando A diminuir A violência Mas precisamos Contar com todas As forças Da sociedade Estado Prefeitura Governo Federal E daí por diante Todas as forças Devem e podem Ajudar para a superação Do clima de violência Em nossa sociedade E agora Duas perguntas Que nos foram Enviadas A partir da Gravação Feita pelas Nossas equipes A primeira pergunta É de Fabiano Cruz Eu gostaria de fazer A seguinte pergunta Para o senhor Qual a importância Do Natal Na história Da salvação E a sua Relação E o seu significado Com o ano Da misericórdia São Paulo Na carta Tito Diz Apareceu A bondade De Deus Apareceu A misericórdia De Deus O Natal Esta exuberância Do amor De Deus Que vem ao nosso Encontro Ele é a manifestação Da misericórdia De Deus A clemência A bondade De Deus Que vem ao nosso Encontro Enviando o seu Filho amado Fazendo-o participar Da nossa vida De todas as Situações humanas E aí Ele mostrou Esta misericórdia E é claro O jubileu Extraordinário Da misericórdia Ele quer tomar O tema Da encarnação Do amor De Deus Da salvação E espalhá-lo Por todas as partes Ajudando as pessoas A acolherem Esta mensagem Do Natal Que é a mensagem Da misericórdia Do amor Infinito De Deus Pela humanidade E agora a pergunta De Ada Quimeu Dom Alberto Soube Que durante O congresso Eucarístico Haverá um dia Em que cada Região Episcopal Desenvolverá Atividades Relacionadas Ao seu Padroeiro Por exemplo A região Santa Cruz Está relacionada Com o sofrimento Como acontecerá Isso? Muito obrigado Ada Pela sua Pergunta O congresso Eucarístico Será aberto No dia 15 De agosto De 2016 Todos juntos Lá No estádio Do Mangueirão Transmitido Para a televisão Para o Brasil inteiro Todo mundo junto Então o movimento é esse Todos juntos Na terça-feira Vamos para as regiões Levando aquilo que experimentamos juntos Então nas regiões pastorais Nós temos Seis assuntos E mais o sétimo assunto Que é na Basílica de Nazaré Quais são esses assuntos? Eucaristia E o mistério Do sofrimento É da sua região Santa Cruz Então Existe uma programação Todas as igrejas Farão a celebração Da Santa Missa De manhã Com a unção Dos enfermos Vai haver o atendimento Prévio dos doentes E depois Na parte da tarde Uma grande celebração Na sua região Como nas outras regiões Região São Vicente de Paulo O tema é Caridade E Eucaristia Na região São João Batista O tema é Evangelização Região Menino Deus É Criança E Eucaristia Região Santana É a Família Região Santa Maria Gorete É a Juventude E na Basílica de Nazaré O tema Maria Mulher Eucarística Durante todo o dia Nessas sete realidades Os sete pontos O congressista Pode escolher Onde quer participar Uma pessoa que chega de fora Recebe um livreto Com a informação Ah eu quero participar Desse dia de congresso A respeito Do mistério do sofrimento Da enfermidade Eu vou para a região Santa Cruz Ah eu quero ir para o tema Da caridade Posso dirigir-me até lá Então essa é a terça-feira O movimento do congresso É sempre assim Um dia todo mundo junto Um outro dia Nas regiões Na quarta-feira Todos juntos Na chegada Da processão eucarística Fluvial Que virá de Manaus Benção do Santíssimo Depois um show Do padre Reginaldo Manzotti Lá no portal Todos juntos Na quinta-feira Durante o dia Nós temos Várias celebrações Temos o simpósio teológico Etc À noite todo mundo se reúne outra vez No Mangueirão Para a missa da primeira comunhão Sexta-feira De manhã Várias atividades À noite a missa com a juventude Sábado de manhã Todo mundo nas paróquias Confissões em todas as paróquias Sábado à tarde Todo mundo junto Tarde e noite Domingo De sábado para domingo Adoração eucarística Em cada paróquia Uma missa celebrada Por algum bispo do Brasil Em cada paróquia No domingo de manhã Domingo à tarde Todo mundo junto Em frente à Basílica de Nazaré A missa E a procissão de encerramento E a benção eucarística No forte do presépio Então é este movimento Para lá e para cá Em que todo mundo Pode participar E é convidado a participar É assim que o Congresso Eucarístico Acontecerá Caríssimo irmão Caríssima irmã Desejo que nosso Senhor Abençoe a sua vida E a sua participação Em tudo aquilo Que é a vida Da igreja Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe a sua vida Abençoe a sua vida